Música Fade Willi para cobrança, autorizado pelo Amarilha, foi para a bola, tirou no poste, no poste, no travessão, no travessão, é festa da galera Sérgio! E o Serra foi para o canto direito, e ele meteu a bomba no meio, sacudiu tudo, mas não entrou, Patrício pode colocar o Grêmio em vantagem. O chute, o chute muito forte, que perde direção, isso é bem comum, mas foi uma tentativa de tirar completamente toda e qualquer possibilidade de defesa e saca, mas deu no travessão a vantagem grêmista. Pois é, e o Grêmio parece que quer construir epicamente a sua classificação, atenção, Patrício está colocado para a cobrança, o Amarilha está lá, os dois estão agachados, acocorados, o goleiro Martins Silva vai para dentro no gol, Patrício vai para a cobrança, o torcedor grita o seu nome, o Grêmio pode disparar na frente na cobrança de pênaltis, atenção, Patrício autorizado pelo Amarilha, está ali na marca da grande área, correu para a bola, Patrício, atirou, gol! Gol de Patrício! Ele cobrou mal, o goleiro tocou na bola, mas mesmo assim entrou, o Grêmio está com sorte, Sérgio! O Grêmio está com sorte! O quebrou no canto esquerdo do goleiro, o Patrício goleiro pulou na bola, ela estourou no goleiro, só que foi para dentro do gol, não foi boa a cobrança, mas foi gol, e o Grêmio está em vantagem. Sérgio Alberto está comigo então na cobrança de pênaltis, vamos lá para o segundo pênalti do time uruguai, o que é que vai cobrar? Vai cobrar o número 21, Peinado! Peinado para a cobrança, Sarro acoporado no meio do gol, torcedor metendo raia, torcedor participando, você faz parte disso! Peinado errou, errou! Ele deu um pago, ele deu um pago, a bola foi lá na casa do cacete, Sérgio Alberto! O Grêmio mandou a bola de volta para o Uruguai, Peinado, bola foi sobre o gol do Sarra, longe, longe, o Grêmio mais em vantagem do que nunca! O Grêmio tem um gol, o defensor errou duas vezes, Rui, a classificação está perto, Rui! Essa é uma vantagem extraordinária, porque é uma vantagem que o Grêmio fazendo o gol agora, praticamente se classifica. Pois é, e Lúcio vai trocar, Lúcio vai cobrar! O juiz da partida, Carlos Amarilha, conversa com o Martim Silva, o goleiro uruguaio! 21 horas e 15 minutos, o Grêmio pode disparar 2 a 0, e se disparar, deu para esse defensor aí! O Lúcio pode decretar uma vantagem importante para o Grêmio! Momentos de tensão, de dramaticidade, tem gente olhando para trás, eu vejo na social, tem cara se empurrando todo, porque é assim mesmo! Mas o Lúcio vai para a cobrança, atenção, o goleiro acocorado no meio do gol, Amarilha sai para o lado, o Bandeira fica lá do outro lado, o Sarra fica fora da grande área! Lúcio autorizado, correu para a bola, tirou o gol! Gol! Épico Grêmio! Grêmio na semifinal da Copa de Alimentadores da América! Ainda não, mas falta só um pouquinho, Zé Alberto! Falta só um pouquinho, está 2 a 0, Zé! Com a calma que é preciso nesta hora, Lúcio, pé esquerdo, o goleiro foi certo, mas foi muito bem cobrado no canto direito, meia altura, 2 a 0, Grêmio! Estou indo para o campo, Pedro! Valeu, Sérgio, valeu! Vamos lá para a cobrança, quem é que está autorizado ali? Diego de Souza! Diego de Souza! Olha a vaia, olha a vaia, Pedro! Muita vaia, eu quero ouvir vaia! Diego de Souza na bola, ativa o gol! Gol do defensor que tem 3 cobranças e um gol marcado! A grande vantagem é do Grêmio! O Grêmio está quase na semifinal da Copa de Alimentadores da América! E agora, quem é que vai para a cobrança, Zé Alberto? Certo, o Sarra na jogada, mas o Diego de Souza que parecia um tanto nervoso, acabou chutando bem em canto esquerdo! O primeiro gol do defensor, o Grêmio tem o próximo! Quem é que está ali para cobrar? Está ali o Douglas, que entrou no segundo tempo! O Douglas, exatamente ele, centroavante, homem de conclusão! Menino que veio lá de Minas Gerais, trazido pela direção do Grêmio, porque tem capacidade! Foi para a bola, tirou! Gol! Gol! Grêmio! Grêmio Douglas! 2, 3, 3 a 1, que cobrança, Zé Alberto! Forte, cobrança de quem bate bem, de quem arremata! Cobrança forte, tirou o goleiro da jogada, mandou no ângulo direito e assim o Grêmio faz 3 a 1! 3 a 1 para o Grêmio, está carimbada a passagem, se defender uma ganha, se fizer mais um gol ganha! O Grêmio está com a mão, com as duas mãos na vaga! É, duas mãos e está dentro da taça, está sentado dentro dela! Pereira para a cobrança, Sarra, está cocorado dentro do gol! Atenção, Pereira, na bola, tirou! Gol! Do defensor que faz o segundo gol! E se o Grêmio fizer agora, nos pés de Ramon! Ramon, uma das uvas do técnico Mano Menezes! Está ali, para colaborar decididamente com o técnico! Mandar o defensor de volta para casa! E o Grêmio para a semifinal da Libertadores, Ramon é que vai cobrar, Zé Alberto! Tem o Ramon e tem a última cobrança, o Grêmio ainda uma defesa do Sarra! São 3 chances, diríamos no tênis, 3 match points! Na cobrança anterior do Pereira, chute rasteiro no meio, não deu para o Sarra que foi para o lado! Lá vai o Ramon! Pode ser o gol da vaga! Atenção! Atenção, torcedor! Ramon na bola! Pode pintar a classificação do Grêmio na semifinal! Autorizado! Gol! O Grêmio, o Grêmio, o Grêmio, o Grêmio! América tinha saudades de ti, Grêmio! América te esperava nas semifinais! Grêmio, tu és épico, Grêmio! Quanto maior é a dificuldade, mais tu cresce! Grêmio, o Grêmio!